o salve galerinha beleza também com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de free fire e no vídeo de galera chegou aí um novo ouro royale mano será que tá bom será que não tá será que tá fácil e se a gente vai ver neste vídeo agora vamos entrar aqui vamos ver como é que está aqui eu tô usando aí por enquanto free fire max a opa recursos importantes detectado download para ser recarga dos protetores beleza atualizado atualizado né a missão aqui para recarregar e tá ganhando esse novo personagem mas a gente não fez nenhuma recarga ainda então tá isso aqui mas para frente aqui conjunto Tony disponível no diamante Royale então atualizou diamante Royale agora veio uma feminina né e tem menino quase não uso vou entrar aqui o meu tá todo bugado você pega pelo menos o cubo ali então né ainda nem tem um banner gravando ali tá ali de dentro né você já apareceu um vídeo de você um sapatinho vou gastar todo esse ticket aqui porque até chegar o próximo se junta mais e vai conseguir pegar mais opa não sei não teste aqui vamos ver o que mais conjunto down vamos lá então ver o ouro Royale mano que isso é o importante isso é o que vale isso que a gente tá atrás será que o ouro Royale tá fácil vamos entrar aqui ouro Royale é esse aqui aqui o novo personagem Nossa que roupinha feia da bexiga hein a bugada aqui ainda não tá aparecendo eu tô com o look de 72 então vai ser fácil mano eu acho que com um no máximo 20 ou 15 aí eu consigo pegar ele eu não veio cara eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tinha 102 né vamos ver que quando é início assim de evento, que ele acabou de chegar, ele fica mais fácil de pegar, porque todo mundo está tentando, então a probabilidade aumenta mais, né? A gente já foi, vamos agora para 30 Será que vai ser 50? Eita, vamos ver A grossa que eu estava precisando e querendo 30 Vamos ver, 40 Eu achei que o convite ia dar, hein? Que vacilo, mano Nossa, é difícil, cara 50 Eu só falava de um, a manzinha não demora demais Aí, veio Onto pegamos ele, essa é que é horrível, cara Não gostei dela, achei ela cheia demais Mas, né? Tá aqui, né? Dá ok Essa skin que eu tô aqui, eu acho ela mais bonita do que aquela lá Essa skin, ela tá aqui na loja Tá aqui na troca por estilhaço Ela tá aqui pra você pegar ela, caso você não sabe onde que pega essa skin aqui Fragmento de cubo, né? Eu já completei isso aí, já posso trocar por outro cubo Token de patente aqui, eu já peguei tudo Token de guilda, também já peguei todos os tickets Cubo mágico, não veio nenhuma skin diferenciada aqui, ainda tá as mesmas Deixa eu ver todas as masculinas aqui, eu já peguei, velho Só tá as femininas agora aqui Feminino, feminino, feminino Todas as masculinas aqui, eu já peguei todas Então é isso, mano Vamos ver lá a skin, então Deixa eu só salvar essa skin que tá aqui Vou pular, ela já salva aqui Só vai lá aqui no slot 1 Olha, mano, é ruim, velho A versão original do Free Fire Já travou, velho Trava pra caraca, meu bom Ah não, travou não, voltou ali É doido, que saudade do x86 Tomara que os caras achem logo Acho logo a versão logo pronta, mano É orçada, velho Jogar nessa Só ver aqui essa Agora vamos pegar e colocar a nova ali Que é essa aqui Ah Ah, peraí que baila toda Ah, peraí Eu tenho que sair daqui, né Vou só ajeitar aqui o negócio aqui rapidão Peraí, peraí, galera Peraí, peraí Que deu o pior aqui pra mim Aqui um negócio aqui Peraí, galera Já deixa o like aí Enquanto eu tô mexendo aqui Já vai deixando o like aí, galera Pô, dá essa força pra nós, hein Ok, vamos lá Vamos lá, agora vai dar Um equipar skin toda Tô acreditando aqui, galera O bagulho Vai lá toda E vamos já salvar ela aqui no 2 agora Ok, vamos lá Pronto Pronto Agora as duas skins já estão salvas aqui Essa aqui é a primeira Tem que esconder essa mochila ali Cuidado de vela bem Pronto aí Bonita, né, cara Legal Gostei dela, hein Gostei de nada Estou zoando Esse sapato é feio Só isso É a cara de Hitler aí, mano Nada a ver, velho Que merda Mas a Garena, né Tomara isso aqui mesmo ainda Tá mais bonita É terrível, cara Mas vou usar ela um pouquinho aqui Só pra fazer uns videozinhos Highlight Vim aqui da hora Beleza, galerinha Deixa o like Que vocês viram Eu gastei 50 50 tickets Comentei quantos tickets Vocês gastaram Belezinha Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui